É mais uma faixa para avisar a população de que o comércio está de portas abertas apesar da obra de revitalização. Esta foi colocada no cruzamento da 14 de julho com a Marechal Rondon. Apesar das obras, as lojas estão funcionando normalmente e a gente faz esse chamado para a população vir comprar no centro e trazer esse movimento que é importante para a cidade, resgatar essa importância que o centro tem para a cidade. Então é parte desse plano de mitigação, dessa ideia de dividir com a população as informações, de compartilhar o que está acontecendo aqui no centro na 14 de julho e que apesar das obras, tudo continua funcionando da mesma maneira como sempre. Já são 40 dias de obras. Nesse final de semana, foi interditada a quadra da 14 de julho entre a Maracajú e Marechal Rondon. Nas quadras interditadas, o movimento nas lojas cai bastante, chega a 60%. O que a gente tem referente a essa obra é que isso aí vai vir para o benefício da gente, né? Porque vai aumentar o fluxo, vai ter mais espaço para o pedestre, né? A gente vai ter estacionamento nessa quadra aqui. Mas a gente está acreditando nessa melhora aí, mas que ela só vai acontecer daqui a um ano, dois anos. O medo da gente é isso aí, até ela terminar de acontecer para poder a gente ter o resultado que a gente espera ter mês a mês aqui. Para evitar mais transtorno, as obras dão uma trégua em determinado período do mês onde o comércio tem maior movimento. A ideia nos dois primeiros sábados é não trazer nenhuma atividade, nenhuma obra. Interrompe-se por conta da questão dos pagamentos, né? A população frequenta muito mais nos primeiros sábados o centro, né? Então a ideia é não trabalhar nesse período, nesses dias, mais trabalhar os domingos para compensar e também não haver atraso de cronograma. As obras vão dar uma nova cara à Rua 14 de Julho, com fiação subterrânea e mais espaço para pedestres. A ideia é de que seja um shopping a céu aberto. Tudo deve ficar pronto até dezembro do ano que vem. E aí Obrigado.